Oi meninas, vídeo de hoje nós vamos falar sobre cabelos. Muitas perguntas no meu direct que querem saber como é que vão prender o cabelo no verão. Vamos lá! Oi meninas, meu nome é Luciane Caxins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Cortem Brasil e hoje eu vim falar sobre cabelos. Como é que nós vamos prender o nosso cabelo no verão? Meninas, seguindo. Vamos partir de dois princípios. Um, tudo tá na moda. Vocês já perceberam isso? Tudo tá na moda, tudo tá na moda. É esse, é aquele, é pra cima, é pra baixo, é pra um lado, é caído, é ondulado, é pra trás, é... Tudo tá na moda. Aí já salva a gente. Dois, cabelo solto no verão. Ah, gente, tem que ser muito fora do meu rosto, muito curtinho pra eu não prender o cabelo. Gente, tem... Vocês já viram que tem gente que não prende o cabelo pra ir na academia? Gente, cabelo comprido. Eu não prendo porque eu não tenho cabelo agora, até que tá crescendo, tá me irritando. Então eu já... Mas gente que vai na academia e não prende o cabelo, aquilo não irrita ela, aquilo não esquenta, então me dá um negócio. Verão pra mim, gente, eu, Luciane, eu não entendo cabelo encostando em mim no verão. Eu tenho um calor, eu tenho um treco com o cabelo, aquilo já vai me suando, aquilo já vai me dando um negócio que eu já tenho que sair de casa com ele preso. Ao invés de vocês passarem o dia com aquele cabelo irritando, passar o evento que vocês saíram de casa, um sábado à tarde, um cafezinho, tá super quente, um cafezinho não, um aniversáriozinho com coisa geladinha e tá muito quente, tá muito quente, já sai de casa com o cabelo preso, já prende, já prende ele. Porque vocês ficam naquela, vocês ficam naquela, vocês ficam naquela, e põe lá no lugar, você prende de qualquer jeito, então eu já saio com ele preso. O que que está na moda? Está na moda o rabo, está na moda a trança, está na moda o coque. E está na moda tudo isso misturado. Uma trança até uma altura, aí faz um rabo na outra, a trancinha do lado que pega a trancinha daqui com a trancinha dali e junta num rabo. Vamos começar pelo rabo? O que que tá na moda no rabo? Tá na moda tudo. Tá na moda o rabo baixo, aí você quer deixar dois fiozinhos, quer deixar só, quer prender ele bem juntinho da cabeça, quer fazer um rabo baixo? Eu não gosto do rabo baixo, sabia? O meu rabo tem que ser alto. Eu gosto de rabo alto, porque lembrem, o rabo alto, no topo da tua cabeça, ele alonga. O rabo baixo, ele tem que não ter nada aqui pra incomodar, que senão fica aquele cabelo pegando ali. Então assim, ó, o rabo, gente, a forma que vocês usarem o rabo, ele está na moda. Rabo baixo já, rabo alto. Fazem o rabo, sabe aquele que você põe no meio assim, você vira o rabo por dentro, faz um negocinho assim, vou botar foto aqui. Tá na moda também. Tá na moda vocês prenderem o rabo com lenço. Gente, isso é maravilhoso. Prender o rabo, prender a trança e prender o coque com lencinho. Vocês não vão comprar o lenção, tá? É um lencinho. Aquele lencinho, acho que é de 35 por 35. 30 por 30, 40 por 40, deixa ele compridinho, ele é bem fininho, pouco volume. E você prende no teu rabo, prende no teu coque, enfim, fica lindo. Tranças. Tranças embutidas, tranças normais, tranças só num lado que junta com o rabo. Mas nas tranças eu percebo que o que tá na moda na trança é aquela trança frouxona, aquela trança desestruturada, aquela trança desarrumada. Aquela trança que você faz e depois você dá aquela puxadinha pra ela soltar, pra ela ficar bagunçada. É essa trança que mais tá na moda, não aquela justa. Não que não esteja também. Você lembra que eu sempre falo uma coisa pra vocês, tá? Você usa o que vocês quiserem. O dia tá tão quente, tá tão que vocês estão afim de fazer uma bem justa, bem grudada na cabeça, faz a cabeça do cabelo teu. Mas o que eu mais tenho visto é aquela trança frouxona, aquela trança soltona, aquela coisa bem bagunçada. E o coque? Coque baixo, vocês vão ficar mais clássicas. Coque alto, vocês vão ficar mais extrovertidas, mais dia a dia, mais informal. Eu também gosto do alto. Por mais alta que eu seja, eu tenho mania nada baixo aqui. Eu não gosto das coisas muito baixas aqui. Eu gosto tudo meio na ponta da cabeça. O coque também é maravilhoso. Você vai, você põe, faz o teu coquinho aqui, quer pôr um lencinho, quer pôr enfim o que você quiser. Então eu falei de rabo, eu falei de trança, eu falei de coque. Lu, eu tô afim de não prender, prender, prender. Eu quero meio prender. O que é o meio prender? Uma tiara, as piranhas, as presilhas. Gente, muito, muito em alta agora nesse verão as piranhas de cabelo. Eu tenho visto muito cabelo com piranha. Sabe aquele coque que a gente faz? Aquele coque que você prende em casa pra lavar a calçada, que você prende em casa. É isso aqui com uma piranha linda, maravilhosa. Eu acho maravilhoso, eu adoro. Então às vezes você não precisa se preparar com o rabo, se preparar com uma trança, se preparar com o coque. De repente você tá só com aquela franja. Olha, o cabelo tá curto aqui, não me incomoda. Eu posso sair assim no verão. Mas a franja cai no meu rosto. Então você vai colocar uma presilhazinha aqui. Eu não gosto muito da tiara, sabia? Meu gosto. Eu vejo muitas pessoas que gostam da tiara. Eu não sei. A tiara na minha cabeça não vai. E eu acho que na cabeça das outras também não vai. Que veja só que preconceito. É coisa minha. Me deixa aí nos comentários, gente, se vocês gostam de tiara ou não. Se vocês usam... Eu, pra mim, é tiara. Eu tenho uma tiara toda tonhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainhainha. Que quando eu faço assim, eu boto aqui, ela segura bem o meu cabelo, assim. Eu meio que uso ela pra ficar em casa e pra ir na academia, sabe? Então ela é algo assim que eu não me mostro muito. Não é algo muito... Não sei. Sou meio contra tiara, agora que eu percebi isso. Eu sou meio contra tiara. Presilhazinhas. Gosto das presilhas. Acho que às vezes você... Eu tô com o cabelinho assim, eu só vou dar uma prendidinha assim. Adoro a presilha. E uma piranha, gente... Ah, e a piranha eu tenho 200. Eu tenho o meu criado mudo, eu tenho aqui, eu tenho piranha pra prender aqui, eu tenho piranha grande pra fazer coque, eu tenho piranha pro cabelo da Maria, eu tenho piranha. Piranha, pra mim, tá no meu mundo. O da Maria, ele é tão comprido que eu só faço assim e boto um piranhão aqui. Sabe? Porque às vezes ela gosta de usar o cabelo solto. Enfim, a piranha eu gosto bastante. Rabo, trança e coque. E depois eu falei pra vocês do que prender o cabelo. Os grampos, a tiara e as piranhas. Gente, tudo isso aí, verão, façam uso. Porque um cabelão comprido, num dia de sol, de 40 graus, na cara, você olha pra pessoa e você diz, ai Jesus, você tem calor só de olhar pra ela. Deixa os comentários abaixo do vídeo, me contem como é que vocês usam o cabelo de vocês no verão. Ai, vou adorar ler isso aí. Como é que vocês usam? Qual que você mais usa? Coque, rabo ou trança? Qual que você mais usa? Ai, tem o rabicó, né? Bom, mas o rabicó é pra fazer os penteados, esse não entra. Você gosta da tiara? Tiara, presilhas e piranhas. Coloque isso no comentário, eu tô louca pra saber. Com relação ao vídeo, curta, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. Não esquece que às vezes você tá assistindo o meu vídeo, mas não está inscrita. Então você vai lá e clica em inscrever-se. E ajuda um monte o canal. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.